Há uma coisa que temos que ter em mente, que eu tenho que ganhar, que eu tenho que ganhar. Não é fazer o que fazer, senão é dez voltas ao campo. Ficamos aqui até à noite. E eu tenho que ganhar o exercício. Não sou capaz, salta fora. Tchau. Tchau.